A Gabiroska Aí você vem pedindo pra eu botar Aí você vem pedindo pra eu botar Bota, 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 bota Subemga meu maestro, chota Esse negócio de botar, botar, rapaz As meninas já tá no pareidão, já botando A Gabiroska, rapaz, vai estralar nos pareidões Biel Bandes, o humor áudio baitaba Eu vou meter, se vai gostar Eu vou meter, meter, se vai gostar Eu vou meter, se vai gostar Eu vou meter, meter, se vai gostar Aí você vem pedindo pra eu botar Aí você vem pedindo pra eu bota Bota, 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 bota A Gabiroska, rapaz Quem gosta, gosta Quem não gosta, vira as costas Alô, carne, minha produtora Quem gosta de solinho vai fazer assim, ó APL Produções e Eventos Careerla Cumpets e Eventos Bota, cumpets e Eventos Para saber conectar Portanto, bota e Puro, coorde A Gإ E Obrigado.